E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, meus parceiros, dessa vez aqui no Stormworks, tiozão. E hoje, rapaziada, vamos nos aventurar aqui nos ares, tiozão. Vocês pedem direto, galera, viagens aéreas aí, desafios aéreos, tá ligado? Por quê, né, tiozão? Porque vocês estão ligados que eu sou muito louco, né, que eu sou um ótimo piloto de avião aí, e vocês também gostaram demais daquele vídeo que eu fiz do Antonov, no qual nós pousamos aquele avião gigantesco na água, rapaziada. Pra isso, tô aqui com o Paredo, mano. Quem é o Paredão? Cara, você queria escrever Paredão? Cara, eu acho que você tá em fase de alfabetização ainda, cara. Ai, velho. Meu Deus, rapaziada, o cara queria escrever Paredão, Zé, tiozão, você é analfabeto, tiozão. Eu escrevi errado, não, não é possível, mano. Nossa, tiozão, você é louco, mano. Tamo aí com o Zé Tê, tá rapaziada, o cara aí, ó, meu copiloto aí hoje, ó. Ele não fica, parece, né, mano. Nossa, Paredo, mano, você é louco, tiozão. Mano, você é muito analfabeto, tiozão, meu Deus, cara. Vamos lá, então, Zé Tinho, ó, se liga só. Estamos aqui com um avião cargueiro aí, ó, você tá vendo aqui, ó. Vem aqui na parte de baixo aqui, ó. Ó, tem várias coisas aqui, tipo, a gente vai lançar uns airdrops aí, rapaziada. Se liga, ó. Mano, esse avião, velho, ele é todo automatizado, ó. Depois que teve essa atualização, rapaziada, que coloca aqui esses painéis aqui. Olha que da hora, velho, tudo touchscreen, o bagulho, mano, ó. Tem que apertar a plataforma aqui, ela vai abrir na hora que a gente tiver no ar lá, tá ligado, Zé Tê? E a gente vai lançar esses drops aí, mano. Mano, sabe esse avião tá me lembrando daquele negócio lá? Aquele avião que você pula com o paraquedas. Ah, beleza. Com o nome, é daquele negócio lá. Ó, olha aqui, ó, olha aqui. Ó, já tem o paraquedas aí, Tizão, um sinal, mano. Deixa eu pegar o meu, deixa eu pegar o meu, né, ó. Aquele, é, é avião cargueiro, tio. O cara tá muito louco, velho. Pode pilotar. Não, cara. Cara, deixa eu pilotar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, ó. Deixa eu, deixa eu me concentrar aqui, como é que liga esse negócio. Aí, ó, nem o cara sabe ligar. Não, velho. Calma aí, Zé Tio. Oi. Nem pense, cara. Eu não mexi, cara. Eu acho que é isso, rapaziada. Cara. Calma aí, calma aí. Tá ligando as hélices, vai. Parou, ué. Calma aí, que tá faltando a, a, a... Turbulência. Tá tudo certo, mano. Aqui, ó, a bateria, ó. Ué, a beleza. Aê, cara, ligou, ligou, ligou. Aê, vai, 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 vai. Pera aí, deixa eu desligar isso aqui agora. Só pra botar essa jota, né, mano? Ah, mano, saber, 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 eu não sei não, mano, mas a gente tenta, né, cara? Cara, não para de matar a gente, por favor, beleza? Calma, calma, gente, ó. Eita, eu soltei o negócio de combustível, ó. Beleza, cara. Ai, ai. Calma. Calma, 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 calma. Olha aí, maluco. Mas por que que viu? Pera aí, deixa eu subir a roda aqui. Mano, praquedas ali, que... Ô, Zé Tio, ó, tá vendo esse altitude hold aqui do lado? Esse painelzinho, painelzinho aí, ó. Monitor? Pera aí, pera aí, ó. Deixa eu transferir o controle pra você, você vai pilotando. Ah. Se é que dá pra fazer isso nesse avião, né, ó. Eu não confiaria muito não, tá, cara? Aí, aí, pilota, pilota, pilota aí. Deixa eu colocar altitude aqui, galera, ó. Quatro centros. Meu Deus, galera, eu só transferi o controle pro cara um segundo, mano. O cara já tá dando as piruletas aí com o avião, ó. É um ótimo piloto, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Mano, eu quero soltar aquelas piruletas ali, fi. Não soltou, não, não soltou. Como que solta, hein? Pera aí, velho, eu vou ter que soltar aqui no ar, velho. Solta. Tá puxando a minha... Cara, não é isso. Pera aí, pera aí, pump off. Ó, bro. Ô, Zé Tio, não era que você tá piruleta com o avião, mano. É, mano, tem que fazer estilo avião. Ô, cara, tenta entender... Deixa eu colocar quatro centros de altitude, ó. Transferir o controle pra mim, galera, que senão não vai dar não, mano. Tenta entender, cara, que nós precisávamos lançar o drop, beleza? Então, e o drop tá lá atrás e você tá dando as piruletas com o avião, cara. Nada, ó, vamos fazer o seguinte. Pera aí, deixa eu desligar o... A gente vai soltar o drop. Pera aí, pera aí, ó. Muita calma. Muita calma. Tá aqui, 500. A gente vai estabilizar o avião em quatro centros, ó. Tá ligado aqui a altitude. Já tô controlando, já tô controlando aqui. Beleza. Aí, ó, só estabilizar. Aí, estabilizou, ó. Cola aí. Lá atrás. Cara. Cara, tenta... E fui ajetar. Cara, você caiu do avião? Cara. Ô, Zé Tio, você caiu do avião mesmo, mano? Meu Deus, mano. Eu fui ajetado. Não sei como, mas eu fui ajetado. Eu acho que tinha uma janela perto da... Da onde você tava sentado, mano. Eu acho que foi a janela que eu abri, galera, antes de a gente começar a gravar o vídeo. Ah, então foi proposito. Não foi, mano. Não foi, tio. Olha. Mano, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu tentar abrir aqui. Aí, abriu, abriu, rapaziada. Deixa eu ver se eu tô de paraquedas. É, lançou, lançou, lançou o drop. Ai! Ai, meu paraquedas não abre, cara. Abriu, abriu, abriu. Ô, boa. Olha lá, rapaziada. Quem disse que não ia dar certo, ó? Nossa, que louco. Daqui da mão, efeito da hora, mano. Você tá vendo o drop caindo? Tô vendo. Você é louco, tio. Você tá indo pro drop, Zé Tio? Tô chegando lá, ó. Tô tentando ir pra lá. Vamos ver se... Nossa, o negócio caiu tudo junto, rapaziada. E o servidor tá como, tio? Lagadão, mano. Você é louco, tio. Lagado. Olha isso, mano. O boneco demora meia hora, rapaziada, pra correr. Olha isso, mano. O meu boneco tá sentando na água. Pelo amor de Deus, galera. O cara tá ramelando. O que você tinha? Oi. Pera aí. O quê? Nossa, mano. Tinha como a gente se lançar dentro do drop, mano? Sim. Que bizarro, velho. Me... Vamos lá, Fih. Vamos lá. Novo desafio, rapaziada. Se liga só, mano. É, maluco. Aquilo lá é uma baleia azul. Isso aí. É a primeira vez, Zé Tio, que uma baleia azul vai sair do mar. Tio, você é louco. Quer dizer, eu não sei se uma baleia já saiu do mar, né, galera? Tipo... Será que uma baleia já voou, parça? Você já parou... Zé Tio, ó. Pensa bem. Você já parou pra pensar que, ó... A baleia não tem, tipo, uma nadadeira, assim, na lateral dela? Não tem? E por que que aquilo... Pensa bem. Não poderia ser uma asa pra ela virar um passarinho. Tipo um passarinho. Agora você me pegou. Também tô... Então, porque você já parou pra pensar? O peixe, galera, ele tem uma nadadeira na lateral, tal, né? E por que que ele não voa? E aí? É. Hã? Exatamente, né? É, Tio. Você vê, mano. Que é, rapaziada. Você vê como é que... É, mano. Eu coloco a dúvida na sua cabeça, meu parceiro. Você vê como é que a gente é inteligente, né, mano? Por que que o peixe não voa, né, mano? É, mano. Cara, agora... Agora eu quero... Velho, esse cara é mó burrão. Vamos dar uma explorada aqui, ó. Ó, é uma baleia de passageiros aqui, Zé Tio. Ó, nossa. Mano, tem muita coisa aqui, velho. Tô me sentindo pin-off, velho. Mentirosão, você é louco. Nossa, velho. O pin-off eu não sei o que é da baleia do... Mano, olha isso, velho. Mano, bizarro, rapaziada. É gigante, mano. Ah, ele é cargueiro, mano. Ele é cargueiro, ó. Mas não abre a porta. Abriu aí, filho. Ah, tá. Olha que chulapa. Dá pra colocar várias coisas aqui, ó. Nossa, que da hora, mano. Pelo amor de Deus. Agora eu vou perceber que é a boca dela que abriu? Ué. É. Agora você se vira pra entrar, velho. Se vira aí, filho. Onde que pilota essa jossa? Então, né. É... Meu Deus, cara. Ô, Zetinho. Oi. Sobe aqui pra você ver uma coisa, mano. Eu subi. Onde que é pra... Você quer... Aqui, aqui, ó. O cara quer pilotar o avião lá na parte de baixo, rapaziada. Mano, olha o tanto de botão, velho. É, deixa pra você. Eu não vou saber nem pra... Nossa, rapaziada do céu, mano. Que que é isso, hein? Ah, tá. Já entendi. Peraí, peraí, Zetinho. Tem que ligar todos esses botões? Pelo menos esse daqui, sim, ó. O que que é esse foi o pump? Esse daqui é os botões do motor, ó. Olha lá. Tá segurando, vai. Meu Deus, rapaziada. Isso aqui vai dar muito rumo, hein, mano. Eu sei o motivo, cara. Provavelmente você vai ter que colocar aqui primeiro, ó. Aham. Gear. Tá. Agora é só apertar aqui pra ligar, ó. Calma, calma, calma. Aí! Você tem que... Primeiro controlar lá na frente, tá ligado? Aí ele automaticamente, ele já liga os de trás. Acho que ali atrás é os motores, não é? Sim, tem um motor que tá desligado, mano. É o motor... Acho que é o 2. Vê o 2 lá. Desligado, ó. Ah, não. Agora ligou. Não, tá desligado ainda. Oi? Tem um motor que tá desligado, filho. Tá tudo desligado aqui. Tá tudo desligado? Não, tá desligado. Dá uma conferida lá, ó. Cara, eu tô de ponta cabeça. Não tem como eu conferir, beleza? Ai! Cara, eu vou morrer. É o motor 2, Zetinho. Motor 2, motor 2. Vai lá conferir, filho. Já tá. Aqui, ó. O motor 2 tá ligado. Não tá. Tá desligado. Meu Deus, rapaziada. Vou controlar. Vai lá ver. Vai lá ver. Você pilota? Ó, filho. Estabiliza esse negócio. É esse daqui, ó. Ligou? Ligou, 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 ligou. E controle. Ô, Zetinho, puxa pra cima, filho. Sabia, rapaziada. Mano. Meio dei, meio dei. Eu que tô pilotando, maluco. Eu que tô pilotando, é eu que tô pilotando. Mano, mas é muito estranho pilotar do lado de... Você caiu do avião? Com a cara, eu tô lá pra trás. Você é louco, mano. Peraí. Deixa eu passar o controle pra cá de novo, galera. A gente vai tentar fazer um pouso na água ali, Zeteta. Vai ser de bico? Vai ser de bico ou vai ser normal? Aqui de bico, você é louco, mano. A gente vai testar o baleião aí, fi, ó. Muita calma. Só ter calma, fi. Só ter calma. Calma, calma. Calma. Peraí que tem uma ponte aqui. A gente vai ter que pousar um pouquinho mais pra frente, ó. Peraí. Se você matar a gente, a gente vai morrer, beleza? Se eu matar a gente, a gente vai morrer? Nossa. Sabe as palavras, Zet. Calma, 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 calma. Aê, fi. Beleza, agora eu só tenho que... Esse cara é profissional, né? Agora a gente tem que desligar todos os botões aqui, beleza? Eu acho que eu vou abrir a porta de trás pra enxergar a porta. Ah, mas se pensar bem, mano, não tem como ter algum problema na minha, tipo, de incêndio. A gente já tá na água, né, mano? Sim, eu, cara, tá enchendo de água. Eu não abri a porta, beleza? Tá enchendo de água o avião? Olha aqui, eu não abri as portas. As portas estão... Eu acho que não, fi. O negócio tá de boa. Eu acho que agora vai encher da água. Ou é a porta vai blindar da água. Não, ele enche, ele enche. Deixa eu abrir a parte da frente aqui também, rapaziada. Aê, fi. Olha lá, ó. De água. Vai afundar, rapaziada. Tamo junto, fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.